Acaba com o teu temor e vai viver cheio de paz Não tema Jesus, disse assim, o teu coração não durmaz Jesus de Nazaré pediz, não durme o vosso coração Temor, tormentos e tortura, não tema em vosso coração Não temas, não temas, pedi Jesus de Nazaré Não curte vosso coração, mas busca de Cristo mais fé Acaba com o teu temor, temer por nos desconfiar Te um e com amor duvidar, temer é ferida mortal Temer faz o crente morrer, temer faz nós desanimar Temer faz a gente sofrer, temer faz a luta aumentar Não temas, não temas, pedi Jesus de Nazaré Não curte vosso coração, mas busca de Cristo mais fé Acaba com o teu temor Temor, fraqueza e timidez E pede que Jesus dará Coragem, força e poder E quando deixar o temor É só em Jesus confiar As lutas tu irás vencer E Jesus vai te abençoar Não temas, não temas, pedi Jesus de Nazaré Não curte vosso coração, mas busca de Cristo mais fé Só Jesus que tem poder Para nos libertar Só Jesus que tem poder Sim, só Jesus Poderá te abençoar Vem agora e aceita Cristo É vida nova tu terás E viverás eternamente E o Senhor Jesus te guardará Ó Jesus que tem poder Ó Jesus que tem poder Foi Ele que desceu Do céu pra nos salvar Ó Jesus que veio ao mundo Correu na rua de cruz Para nos libertar Todos que o aceitarem Terão o direito A grande salvação E um dia lá no céu Receberão de Deus O eterno galardão Só Jesus é poderoso Só Jesus que transformará o teu coração Vem agora e aceita Cristo E Ele te abençoar E Ele te dará perdão E estará sempre contigo Ele verá No teu coração Só Jesus que tem poder Só Jesus que tem poder Foi Ele que desceu Do céu pra nos salvar Foi Jesus que veio ao mundo Correu na rua de cruz Para nos libertar Todos que o aceitarem Terão o direito A grande salvação E um dia lá no céu Receberão de Deus O eterno Galardão Recador Agora é tempo De pensar e de ter temor Sede que a Deus Despreza o mundo, deixa o mundo enganador Neste tempo, sacro santo, vem e serve o teu Senhor Vem, vem a ele, vem a Cristo e não guarde mais por ti Jesus tá chorando, já está chegando tua hora final Filho, acorda e deixa a morte, deixa o mundo de horror E contempla a cruz de Cristo, que morreu por ti com amor Vem, vem a ele, vem a Cristo e não guarde mais por ti Jesus tá chorando, já está chegando tua hora final Passa os meses, passa os anos, que não vem ao meu Senhor Como um dia para o outro, assim morre o pecador Vem, vem a ele, vem a Cristo e não guarde mais por ti Jesus tá chorando, já está chegando tua hora final Neste Natal, nos traz a recordação Muitos comemoram, todas línguas e nações Jesus nasceu, para dar-lhe salvação Ele está nascendo, hoje em muitos corações Oh que alegria, fim deste dia Nasceu por Maria, oh Filho de Deus Toda criança, nos traz a lembrança Daquele menino, que na manjedoura Humilde ele nasceu Oh como é belo, contemplar as criancinhas Festejando neste dia Festejando neste dia, a lembrança do Messias Lá em Belém Lá em Belém, nasceu num berço de palha A sua humildade, pelo mundo inteiro Se espalha, a luz raiou Para quem estava em treva Jesus nasceu Uma esperança Uma esperança mais sincera Jesus nasceu Nasceu em nossos corações Nasceu para todos Nasceu para todos Os que aceitam a salvação Oh que alegria Oh que alegria Sim neste dia Nasceu por Maria, oh Filho de Deus Toda criança Toda criança, nos traz a lembrança Daquele menino, que na manjedoura Humilde ele nasceu Oh meu Jesus querido Não queiras rejeitar A quem arrependido As culpas vem chorar Pequei Senhor Perdoa-me Profunda é minha dor Minha alma a cruz regoa Perdido o seu amor Pelo mundo andei Perdido sem teu amor Profundo eu chorei O mundo enganador O mundo enganador Deixei Jesus um dia E o mundo fui provar Foi triste foi minha vida Da cruz me separar Assim tornei-me Assim tornei-me um pródigo Longe do Salvador Momentos de perigo Chorei 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 de dor Chorei de dor Mais cruel que lança Creio em teu coração Crei em teu coração Me deste a esperança De homem ter perdão Achei seguro o abrigo Ao lado teu Jesus É verdadeiro É verdadeiro Amigo Morreu por mim Na cruz Pelo mundo andei Perdido sem teu amor Perdido sem teu amor Profundo eu chorei No mundo enganador No mundo enganador Em meu sofrimento Onde a angústia Fortemente vive a solar As tristezas cada dia aumentam Eu peço a Deus Que me ajude a suportar Vem Senhor Vem Senhor Eu estou a esperar Sei que tua vinda Não mais tardará Vem Senhor Vem para me levar Todo sofrimento A lhe cessarão A lhe cessarão Aflições tomou conta De toda terra Sem refúgio Sem refúgio Deve o povo A clamar O meu barco É pequeno E fraco Eu peço a Deus Que me ajude A navegar Vem Senhor Vem Senhor Eu estou a esperar Eu estou a esperar Eu estou a esperar Sei que tua vida Não mais tardará Vem Senhor Vem Senhor Vem para me levar Todo sofrimento Todo sofrimento A lhe cessarão Na Bíblia Muitas passagens Nos fala Nos fala que Cristo é a ressurreição Nos mostra A passagem de Lázaro Quando Jesus Quando Jesus estendeu A vida A vida De quem A vida De quem A vida De quem Crê em mim Jesus Jesus Quem disse Assim Este não Morrerá Nós Vimos que Jesus chorou Quando chegou Ao túmulo Ao túmulo de Lázaro Disse Jesus Tira a pedra Falou Para Marta Irmã Do defunto Senhor Ela já Cheira mal É de quatro dias Ela respondeu Senhor Senhor Jesus Diz Jesus Diz Jesus Diz Diz Jesus Eu sou A ressurreição E a vida De quem Crer em mim Ainda Que Mortou Viverá De todos Aqueles Que Vivem Deus Fiquei Em mim Jesus Quem disse Assim Este não Morrerá Lázaro Lázaro com as mãos atadas O mestre ordenou para os desatar Os pares Deus murmuravam Ao ver Jesus Lázaro Ressuscitou Maria E Marta Felizes Com seu irmão Foram Se Alegra Agradecendo A Deus Pelo Seu irmão Que voltou Para o lar Para o lar Diz Jesus Eu sou A ressurreição E a vida De quem Crer em mim Ainda Que Mortou Viverá De todos Aqueles Que vivem Deus Que Crer em mim Jesus Quem disse Assim Este Não Morrerá Viverá 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 As Viverá Ela tem poder. A fé em Deus, Pode os montes remover. A fé em Deus, Pode tudo alcançar. A tua fé em Deus, É o que pode te salvar. Pedi, pedi, Pedi mais fé, Que Cristo então, Acrescentará. Pedi, pedi, Sarcebozá, Pedi com fé, Que o coração então te encherá. A fé em Deus, Nela tem salvação. A fé em Deus, Transforma o coração. Com fé em Deus, Andaremos sobre o mar. A tua fé em Deus, A tua fé em Deus, Pode para o céu te levar. Pedir, pedi, pedi, Pedir, pedi, Pedir mais fé, Que Cristo então, Acrescentará. Pedir, pedi, Darcebozá, Darcebozá, Perdi com fé, Que o coração então te encherá. Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele, ele tudo te fará. O Senhor, O Senhor pelo seu tão imenso amor, Uma nova vida ele tem para te dar. Se o teu lar cheio de trevas e de dor, De todos os males Jesus se interligará. E uma benção para ti estar reservada, Se a tua vida para ele entregar. Oh, venha ele pecador, Venha Jesus, ele te ama. Ele quer te dar a vida, Venha Jesus, ele te chama. E quando com Jesus tu te encontrar, O teu prazer é de cantar em seu louvor, Teu coração Cristo irá transformar, Irá habitar dentro o Consolador. Oh, que alegria imensa tu irás gozar, Lá no teu lar irá abundar o grande amor, E muitos sinos de louvor vai te entoar, Agradecido a Jesus teu Salvador. Oh, venha ele pecador, Venha Jesus, ele te ama. Ele quer te dar a vida, Venha Jesus, ele te chama. As lutas deste mundo, Nós temos que provar, As dores e aflições, Só Deus pode evitar, Nós somos tão pequenos, Para o mal inventar, Mas Deus manda nos consolar. Tem paciência, irmão, tem paciência, E a luta logo passará. Confia no Senhor, Espera um pouco mais, Que Deus vai te abençoar. Jesus morreu na cruz, Foi para nos salvar, Porém não teve culpa, O sangue derramar. O sangue derramar, Agora, meu amigo, Se queres aceitar, Pra ir também, Pra o céu morar. Tem paciência, irmão, Tem paciência, E a luta logo passará. Confia no Senhor, Espera um pouco mais, Que Deus vai te abençoar. E Deus vai te abençoar. Nasceu Jesus, Oh, que dia tão feliz! Nasceu Jesus, Veio ao mundo nó remir. Nasceu Jesus, Veio ao mundo pra salvar. Nasceu Jesus, Nasceu Jesus, Para o pecador libertar. E nós cantamos, Com muita alegria, Com grande harmonia, E os anjos lhes de amém. Nasceu na manjedoura, O mundo inteiro comemora O grande dia em Belém. Natal, Natal, O dia de paz e amor. Natal, Natal, Nasceu Cristo Redentor. Natal, Natal, se todos dessem valor Natal seria outro dia de louvor E nós cantamos com muita alegria, com grande harmonia E os anjos dizem amém, nasceu na noite de dor E o mundo inteiro comemora o grande dia em Belém Jesus nasceu, nasceu em nossos corações Jesus nasceu, para dar-nos salvação Jesus nasceu, em tua vida nascerá Se hoje queres, em tua vida ele entregar E nós cantamos com muita alegria, com grande harmonia E os anjos dizem amém, nasceu na manjedoura E o mundo inteiro comemora o grande dia em Belém Foi no deserto que eu me achava Pelo pecado estava eu Não tinha paz, nem alegria Mas certo dia me apareceu Foi o meu mestre que me falou E salvo estou pelo Senhor Eu preso estava pelo pecado Jesus tem dado pelo seu amor Minha esperança é meu Jesus Tem me salvado por sua cruz Lá no deserto Lá no deserto, perto estava Lá no deserto, perto estava Quando encontrei-me com sua luz Jesus falou-me, como assim não Dá-me agora, teu coração Minha esperança é só Jesus A esperança da salvação Tenho alegria no meu Senhor Reconheci quanto me amava Reconheci quanto me amava Suavemente o meu pastor Com sua voz me consolava Foi o meu mestre quem me falou E salvo estou pelo Senhor Eu preso estava pelo pecado Jesus tem dado o medo do seu amor Minha esperança é meu Jesus Tem me salvado por sua cruz Lá no deserto, perto estava Lá no deserto, perto estava Quando encontrei-me com sua luz Jesus falou-me com ansiedade Daí-me agora, teu coração Minha esperança é só Jesus A esperança da salvação Encontrei-me com a nossa luz E aí-me com sua luz Não abafou-me com sua luz Ainda não abafou-me com sua luz E aí-me com sua luz E aí-me com sua luz E aí-me com sua luz